Para mim, no Rio de Janeiro, uma decepção talvez teria o Botafogo, né? Pessoal, estou interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que está aqui na tela, beleza? Eu acho que... Em partes, porque Botafogo, vamos pegar o panorama geral. Botafogo é o time que todo mundo gerava como certo o título do Brasileirão no ano passado. Teve aquela decadência histórica, que para mim foi a maior da história do futebol brasileiro. Então você já fica naquela assim, nossa, ano que vem, o ano do Botafogo promete para ruim. Então, para mim, não foi grande decepção assim, mas foi uma decepção, porque poderia ter chegado mais longe. E também o Vasco, né? Porque Vasco foi eliminado para Nova Iguaçu, apesar da decadência também que vive o Vasco. Grandes aportes aí fora de campo. Hoje eu lembro a matéria aí que a 777 Partners deu 100 milhões aí de reais para o Alexandre Matos gastar em contratações. E ele gastou isso daí com 3. Que nem surtiram nenhum efeito. Você vê que desencontra, porque o próprio Alexandre depois, quando é questionado sobre contratação, fala, ah, nós temos a lista aqui do Ramon e... Estão esperando a 777, a 777 aí, liberar e tudo. Fica um desencontro dessas declarações, né? Não adianta você ter dinheiro, cara. Não adianta você ter dinheiro em mão e não souber gastar, cara. É isso. Sabe? O Vasco vem demonstrando isso já há algum tempo. Desde o ano passado já, né? E eu, na minha opinião, o Vasco é mais decepção que o Botafogo. Porque se você olha o momento do Botafogo, você fala, tá, tudo bem. O cara não consegue chegar para o final do Campeonato Carioca, né? Fica na Taça Rio. Beleza. É um fracasso. É um fracasso. Mas o Vasco também não deixa de ser. Porque o Botafogo, pelo menos, foi melhor na janela de transferências. Contratou muito melhor. O Vasco não contratou nenhum jogador para chegar e para ser titular. Não contratou um jogador de nome para chegar e para ser titular. E o Vasco precisava muito disso. Vamos ver agora na próxima janela doméstica que vai ter aí, né? Em abril, se vai haver alguma contratação. Mas você tem uma eliminação para o Novo Horizonte? Não, desculpa. No Novo Iguaçu. No Novo Iguaçu, absurda. Jogando mal, jogando pior que o Novo Iguaçu nos dois jogos, né? Principalmente no primeiro. Ô, Fernando, você acha que... Ô, Lucas, o Botafogo, só te interrompendo, mas o Botafogo não conseguiu ficar entre os quatro melhores do Carioca. É isso que eu ia te perguntar agora. Você acha que o fracasso do Botafogo é maior que o fracasso do Vasco? Maior. Eu acho que é maior porque, assim como o Gabriel falou, né? Ano passado, beleza, chorou na rampa lá no Brasileiro, mas vinha jogando bem e tudo mais. Então, assim, você imaginaria. Pô, vai ser ali, vai brigar com o Flamengo e Fluminense ali para ficar, para ser finalista e tudo mais. O Flamengo está um patamar acima, mas vai brigar com o Fluminense ali para tentar tirar esse título do Flamengo ou pelo menos disputar esse título com o Flamengo. Nem entre os quatro os caras ficaram, velho. Não, você imaginava que ficaria nos quatro, velho. Mas, assim, eu acho... A gente entende, a gente entende que também foi dividido o foco com a Libertadores, né? Eles precisavam chegar na fase de grupos e cumpriram o objetivo. Chegaram, é. Ok, ok, né? Mas eu acho que o nível técnico de campeonato estadual, eu acho que eles tinham que, pelo menos, estar entre os quatro, sabe? Eu acho que foi bem... Olha o nível do Carioca, bicho. Olha o nível do Carioca. Olha os times. Nossa. Não dá. Não dá. A torcida do Nova Iguaçu vai pegando seu pé agora, viu, Gabriel? Ah, gente. Não, me ajuda aí, gente. Vocês viram os times do Carioca. Não, não tem comparação com os paulistas, porque paulistas, para mim, estadual no Brasil é outro patamar, e até o Campeonato Mineiro, gente. O Campeonato Mineiro tem mais qualidade do que o Campeonato Carioca. Ah, sem dúvida. Tem nem comparação. Sem dúvida. Eu falo que o time do time do time é melhor. Não, não. O Tite discorda de vocês, hein? Ah, não. O Tite fala que é o melhor campeonato. É o melhor do Brasil, hein? Pelo amor de Deus. Levou nenhum gol, com mérito. Se coloca o Tite no tombense para treinar, ele vai falar que é o principal clube de Minas Gerais. O que a gente vai fazer? Estou de média que eu vou te contar. Passa pano demais. Mas é que eu acho que, na minha opinião, o fracasso, se trata de competição, que é o que a gente fala aqui, beleza, o fracasso do Botafogo foi maior. Ficou na Taça Rio. Mas a situação do Vasco é pior. A situação do Vasco é pior. Se você for colocar hoje, eu acho que se o Campeonato Brasileiro tivesse rolado para começar agora, eu diria, o Vasco está na situação mais preocupante que o Corinthians. Porque o Corinthians, pelo menos o Antônio Oliveira, está arrumando a casinha lá. Tem quatro vitórias, se não me engano. Quer conferir para não falar besteira? É, seis jogos e quatro vitórias no ano. E o time está dando uma arrumada. E o Alberto voltando a jogar, encaixando na formação do Antônio. Agora, o Vasco nem isso, cara. O Vasco nem isso. Mas, tendo a concordar com você que o fracasso do Botafogo é maior por isso. Mesmo assim, eu acho que o Vasco está em uma situação muito mais preocupante. É, no estadual o fracasso do Vasco foi maior. Mas eu concordo também com você. Do Botafogo. É, do Botafogo. Mas eu concordo com você que a situação do Vasco é horrível. Os caras classificaram nos pênaltis aí na Copa do Brasil. Assim, no sufoco absurdo. Quase que saíram na primeira fase. Foi contra quem, cara? Eu não estou lembrando. A Covid acabou com a minha memória. Mas... O Botafogo saiu. Não, o Vasco. O Vasco passou nos pênaltis na Copa do Brasil. Eu não lembro, gente. Desculpa. Vocês vão me desculpar também. Mas eu não lembro o nome desses times da Copa do Brasil. Água Santa. Foi para a Água Santa. Água Santa. Água Santa. Ele estava perdendo. Virou no finalzinho. Empatou no finalzinho. Foi para os pênaltis. Ganhou nos pênaltis. Quase não passou. Sufoco, cara. Sufoco. Então, assim... Você vê que o futebol do Vasco faz uma força para jogar. Muito ruim. Muito ruim de assistir. É ruim. É ruim. Então, o momento do Vasco... Ó. Abre o olho. 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 Abre o olho.